Uma novidade de Monster Hunter Wilds que tem intrigado a comunidade é o novo Modo Foco. E é descrito no site como algo que vai facilitar o combate, que vai facilitar também para os iniciantes. E depois de ler várias entrevistas, ver vários previews e acompanhar a comunidade conversando sobre isso, separar aí para vocês o que para mim foi a melhor explicação sobre esse modo até o momento. E a gente vai falar também um pouco sobre as novidades de ferimentos, comparações aí com a Clutch Cloud Iceborne. Então se você quer saber mais sobre isso, fique comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vai valer a pena. Não deixem de conferir a descrição do vídeo também, apoie aí o canal, eu sempre deixo os gift cards que você pode comprar na nossa parceira Nuvem, tá? Gift cards Playstation, Xbox e Nintendo, ela é uma revendedora oficial, você pode parcelar em até 6 vezes. E está rolando promoção de Monster Hunter World, ó, num precinho justíssimo. Promoção de Dragon's Dogma 2, promoção de Elden Ring Shadow of the Air 3 também. Dá uma olhadinha aí na descrição. A melhor explicação que eu vi sobre o modo foco foi lá no canal do Hurricane nessa entrevista que ele fez com os dois gerentes de comunidade da Capcom, tá? Pra mim eles explicaram de uma forma que ficou muito clara e eu acho que vocês vão gostar. Na medida que o vídeo for passando, eu já coloquei dublado em português aí pra que vocês possam entender. Se o Hurricane vê esse vídeo eu conto com a compreensão dele, tá? Vou deixar aí o vídeo dele completinho na descrição também e no decorrer do vídeo eu dou uma pausa também quando for necessário e faço aqui os meus comentários, beleza? Então vamos lá. Vamos falar sobre esse modo de foco que é uma das coisas que vocês sabem todo mundo está questionando porque no site diz que facilita a caça ou alguma variação dessas palavras e as pessoas estão um pouco preocupadas. Então eu não sei qual de vocês saberia melhor sobre o modo de foco, mas quem souber, vamos em frente. Vamos ouvir sobre o modo de foco. Eu quero saber tudo sobre ele. Sim, eu posso meio que falar sobre ele basicamente. É quando você segura um dos botões que habilita o modo de foco, né? É como habilitar uma postura. Então eu não gostaria de realmente classificar isso como um bloqueio ou algo assim. Ele realmente não faz isso. Você essencialmente entra em uma postura com sua arma. No modo de foco, um retículo aparece e você tem acesso a outro conjunto de movimentos. Também destaca alguns dos pontos fracos em um monstro. Então você vê eles aparecerem e realmente os torna um pouco mais fáceis de ver. Meio que centraliza a câmera sobre você que você sabe que deixa um pouco mais fácil em vez de, tipo, lutar contra a câmera. É como garantir que seu posicionamento esteja correto, certo? Então eu não diria que isso é algo que é necessariamente, tipo, ah, é um modo fácil. Tipo, eu vou só ficar no modo foco o tempo todo e vou, tipo, dominar o monstro. Não é isso que vai acontecer. É, tipo, uma postura pra você, tipo, outra coisa no seu conjunto de ferramentas que desbloqueia, tipo, todos esses novos movimentos que você vai poder usar. E também, obviamente, você tem acesso a todos os movimentos existentes pra cada arma. Então é como se adicionasse mais ao seu arsenal. Em vez de você saber algo que é, tipo, ah, vai ser, tipo, um modo fácil pra você só, tipo, cortar o caminho até cada monstro. Mas é, Jonah, o que você acha? Sim, com certeza. E eu acho que o que você disse também está certo, porque você sabe que em muitos lugares, como no site, você sabe que o termo fácil é meio que um termo bem carregado, dependendo de como você olha pra ele. Mas você sabe que é essa ferramenta que um, e foi explicado como Jeff, pelo pessoal que pode facilitar pra jogadores novatos aprenderem e se acostumarem com Monster Hunter, adquirir as habilidades. Porque o posicionamento é uma das maiores diferenças de habilidade que você aprende. E esse tipo de coisa ajuda a suavizar essa transição. Mas, além disso, pra jogadores experientes, vai ajudá-lo a levar seu jogo a um nível ainda mais alto, sabe? Você tem esses movimentos novos, pode ser ainda mais preciso, pode transformar sua caçada em uma forma de arte. Você sabe, então. Não é apenas uma muleta, de forma alguma. Não é, você sabe que eu sei que as pessoas podem falar. Ah, é como a armadura de defesa e outras coisas assim? Sim, não. É uma ferramenta nova, que pode ajudar os jogadores a virarem caçadores como nós, mas pra aqueles já conhecidos, isso leva seu jogo a outro nível. Então, eu tenho uma teoria sobre o modo de foco, que é, eu acho que quando você entra no modo de foco, sua mobilidade vai ser severamente limitada. Isso é algo que podemos falar? Não necessariamente pra cada arma. Sim, eu acho que você pode ver no trailer, então é como entrar, como eu disse, é como uma postura. Você entra com a espada grande, você seria um pouco mais lento, sua guarda vem pra cima. Então... Sim, você não pode simplesmente se movimentar livremente enquanto está nesse modo. Isso também não drena resistência, então isso não é algo com que você precisa se preocupar. Há compensações, não há refrigeração. Então, você pode simplesmente entrar na posição quando quiser. Você quer, então, vai ser mais sobre descobrir o conjunto de movimentos do monstro e saber quando é seguro entrar nessa postura, basicamente. Sim, é muito U. Você pode capitalizar em oportunidades com essa postura ou criar oportunidades. E como mencionado em Você Sabe, algumas das entrevistas podem ser ligadas à mecânica de ferimentos também, que é por isso que os ferimentos se tornam visíveis quando você está nessa postura. Mas antes de irmos para ferimento, porque eu quero pular nisso também, você mencionou uma retícula que aparece quando você entra no modo de foco. Há uma retícula que aparece. Você mira com o analógico direito, ou... Quero dizer, eu estou assumindo que é com controle, obviamente. Você sabe, move seu mouse, seja lá o que for. Então, o ponto é você entrar lá e é quase como mirar uma lightbulgan. Sim, é isso que é. Sim, é como uma retícula de lightbulgan que basicamente surge, quero dizer, parece um pouco diferente, mas um, sim, e é essencialmente assim. E você mencionou destacar partes do monstro, como é feito o destaque? Tipo, nós recebemos um contraste adicional ou é como uma cor diferente? Porque, assim, pode ser bem prejudicial a imersão se, de repente, ok, visão terminator ativa, e é como o que eu estou assumindo que não é o que é. O que eu estou assumindo que não é isso. Não, não é como um tipo de coisa de detetive em que é tipo, Ei, meu, você sabe, vou jogar esse jogo num tom de sépia pra todo o tempo. Não é assim. Você verá como um brilho vermelho claro em algumas das partes fracas. Então, minha interpretação era que o modo de foco, você vai usá-lo pra fazer coisas como parries malucas, que é uma das coisas que fazemos. Então, você pode fazer as parries malucas, os contra-ataques, e depois você pode fazer os movimentos de finalização em partes feridas, sobre as quais falaremos mais, certo? Sim, abre todo um novo repertório. Sim, mais uma vez, pra aproveitar as oportunidades que você criou, ou, você sabe, pra sair de uma situação ruim se o monstro estiver no seu rabo. E o choque de poder que vemos no final do trailer de State of Play. É o modo foco, ou é uma mecânica totalmente diferente? Sim, não posso dizer pra todas as armas, mas é algo que pode ser acionado no modo foco. É tudo meio que baseado em timing. Então, se você entrar no foco no momento certo, e você meio que parry o monstro no momento certo, isso é algo que pode acontecer. Você pode ter um choque de poder, mas nem sempre. É, nem sempre. Então, basicamente, a ação, de novo, eu sei que eu tô ficando muito detalhista. Então, mas a ação que a gente vê com o parry pode ser algo que pode terminar em um choque de poder, ao invés de ficar só no encontro que a gente teve com o parry, que foi o primeiro movimento que a gente vê ele fazer no modo foco. Eu acho que depende do que o monstro vai fazer com você. Como se o monstro fosse te morder, como, obviamente, vemos Doshuguma se preparando pra uma grande mordida. Então, isso é algo que depende do contexto. Agora, se Doshu está preparando um golpe de cima, você não pode simplesmente forçar um embate contra ele, sabe? Não é uma espécie de montanha onde você pode dizer, vou montar o monstro. É mais ou menos como você, sabe? Então, novamente, isso só reforça a ideia de que o ponto principal do modo de foco é conhecer os movimentos do monstro e saber quando usar o modo de foco. E isso é como você vai decidir quando usar, ao invés de, ó, eu apenas ativo o modo de foco. Agora é modo fácil e acabou. É, mas possui aquele tipo de objetivo preciso. Então, é no nível básico, vai facilitar lutar contra o monstro do jeito que você quiser. Mas mire na cabeça, sabe? Nas garras da frente e essas coisas. E então, como você disse, no nível mais avançado, isso abre novas oportunidades pra fazer movimentos poderosos e pra fazer o combate realmente envolvente. Bom, pessoal, eu achei a explicação deles bem legal, né? Como vocês puderam ver, não é algo que... Eu acho que eles já tiveram contato com o jogo, né? E puderam ver mais detalhes do que nós, já que eles são gerentes de comunidade. Eles têm contato com bastante material. Eles que publicam aqueles clipes lá, né? Nas redes sociais da Capcom e tudo mais. O que desmistifica aquela história de modo fácil, né, pessoal? E parece que vai ajudar os iniciantes, de certa forma, a entender os pontos fracos, né? De forma mais rápida, quando eles estão no modo foco. Porém, você vai ter que saber o momento exato de entrar no modo foco, já que você fica meio que parado ali, naquele momento. Você vai ter que conhecer bem aí os movimentos dos monstros, você vai ter que saber intercalar o momento exato de usar isso pra fazer um movimento defensivo, um contra-ataque ou um ataque nas partes ali que estão enfraquecidas, né? Fiquei mais confiante com essa descrição que eles deram. E acredito que nos monstros iniciais ali, vai ser tranquilo utilizar esse modo, mas à medida que os desafios aumentarem, quando a gente entrar no endgame, os monstros forem mais rápidos, quando entrarmos também no Master Rank, onde tudo é mais rápido, tudo é mais desafiador, isso aqui vai ser detalhe, tá? Você vai ter que saber ainda calcular o timing pra tudo. Facilita pra galera que tá começando, iniciando, mas vai chegar a um certo ponto que isso aqui eu acho que vai se tornar uma mecânica natural, que você tem que saber o momento exato de usar, o momento de não usar, tá? E também, isso aqui não é necessário pra você derrotar o monstro, pra você finalizar a quest. É uma mecânica que você pode completamente derrotar o monstro sem utilizar também, tá? Aumentou bastante a minha confiança sobre o modo foco, depois da descrição deles. Agora ele fala um pouquinho sobre os ferimentos e como isso difere ali da Clutch Cloud que a gente tinha no Iceborne. Certo. Então, ferimento. O que é ferimento e como funciona? Porque compará-lo a algo como amaciamento. É, eu não sei até onde podemos chegar nisso, mas basicamente em cada monstro você vai ser capaz de basicamente explorar esses pontos fracos com o ferimento. Você também pode destruir os ferimentos, o que causa dano extra. Mas é basicamente o ciclo de ser capaz de destacar esses pontos e depois destruí-los. E você receberá uma pequena notificação na tela que informa que eles foram destruídos. Então nós não sabemos exatamente como se torna ferido. Porque eu pensei que é só bater nesta parte do monstro várias vezes e ele se torna ferido. Ou está relacionado ao modo de foco de alguma forma. Ou não podemos. Você sabe, acho que a garra de embreagem foi muito deliberada, por assim dizer. Enquanto o ferimento, a equipe adotou uma abordagem muito mais orgânica sobre como isso aconteceria durante uma luta e por que isso aconteceria. Então você não está tipo, piscou pra direita, eu preciso enfraquecer essa parte agora com a minha garra de embreagem. E isso é praticamente, eu acho, como o Joe disse, o que podemos dizer sobre isso neste momento. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Isso é justo. Como vocês puderam ver, em relação ao Iceborne, basicamente os seus movimentos normais agora vão causando ferimentos em uma parte determinada do monstro. Conforme você vai repetindo o dano ali, chegou num ponto que feriu. Se você desferir novos ataques, vai tirar mais dano. E no modo foco, se você usar algum movimento especial naquela parte, vai tirar ainda mais dano, tá? Então parece algo mais orgânico do que tínhamos no Iceborne, onde com a prendedora nos prendíamos em um local, abríamos a ferida e depois começávamos a focar o dano naquele local, tá? Dessa vez é algo mais natural. Qualquer golpe que você causar com a sua arma, automaticamente vai abrindo ali ferimentos. Eu acho que vai ser uma abordagem que a comunidade, no geral, vai curtir mais. O que vocês pensam sobre isso? Bom, pessoal, eu achei muito esclarecedor, tá? Esse trechinho da entrevista lá do canal do Hurricane. Vocês gostaram também? Ficou mais claro pra vocês como vai funcionar o modo foco e também como vai funcionar agora o esquema de ferimentos do Wilds? Gostaram? Tem algo que ainda preocupa? Deixa aí nos comentários que eu gostaria de saber. Não deixe de conferir os nossos outros vídeos também do Wilds. Tem um vídeo super completo com todas as novidades que eu vou deixar aí pra vocês na tela. Ficando por aqui então, até o próximo vídeo. Valeu e... Fui! 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 Fui!